Olá, pra você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, você já se ligou que tá faltando só 9 dias pra maior premiação da região. A premiação da casa que pode ser sua, hein, Léo? Só falta 9 dias, cara. Passa rapidinho, né? Passa. Então corre aqui pro Ponto Novo Supermercados, inscreva-se no Clube de Vantagens e nas compras acima de 70 reais você está concorrendo a esta casa que você também pode ganhar, viu? Essa casa maravilhosa aqui, ó. Ó que coisa linda. O sorteio é no próximo dia 30. 30 de dezembro. Faltam só 9 dias. E você que tá nos acompanhando aí, tá se programando pra fazer suas compras de Natal, hoje tem esquema de plantão aqui no Ponto Novo Supermercados. Estamos até as 10 horas da noite esperando por você. Até as 10 horas da noite, nossa equipe atendendo você com todo carinho, com toda dedicação e ofertas em todos os setores aqui da loja. Consulte o aplicativo mais disposto para conhecer essas e outras ofertas. Passa pelo nosso FLV, porque aqui, ó, é tudo fresquinho, trocado no dia pra você fazer a sua ceia de Natal naquele capricho especial mesmo. Venha conhecer os copos personalizados, que são simplesmente... E a jarra personalizada, simplesmente divina. A senhora vai gostar. Ótimo presente, hein? Ótima dica de presente. Ponto Novo Supermercados. Onde é gostoso comprar. Vem pra cá.